Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o Felipe Neto, que deu um xilique danado, porque se você procurar Lula coroação no Google, ele sugere para você, você quer dizer Lula corrupção? Vamos entender esse assunto. O mais curioso é o seguinte, se você bota Bolsonaro coroação, o Google sugere Bolsonaro coroação. Olha só que coisa, como o Google é esperto. Vamos entender por que isso acontece e por que a esquerda está tão chateada com isso. E mais importante ainda, eles estão começando a perceber realmente qual é o problema dessa história toda da informação descentralizada e distribuída. Eles estão começando a perceber que eles estão num mato sem cachorro. Esse negócio de regulamentação não vai resolver nem isso, nem que eles queiram. E pior, vai ser totalmente ineficaz também. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ai, 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 minha periquita está coçando, tesouro não se misture com essa gentalha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, como vocês podem ver, eu descobri que a minha placa de vídeo tem uma característica aqui que permite criar um fundo verde virtual. Olha que maravilha! Espero que vocês gostem. Acho que ficou bem feito, né? Está funcionando direitinho. Então, dá para mim fazer esses vídeos em viagem com menos tralhe agora e funcionando mais parecido com o que eu faço lá em casa. Ótima novidade essa. Ainda estou no hotel aqui em Kiev ainda. Hoje eu fico aqui em Kiev. Amanhã cedo eu já viajo para Lviv. Vou conhecer outra cidade aqui na Ucrânia. Mas vamos ao nosso tema aqui. Bom, o que aconteceu aqui? Segundo diz o Felipe Neto, ele foi avisado pelo Janones que isso acontecia e ele fez a pesquisa. Lula coroação. Vocês sabem. Hoje é a coroação do rei Charles III lá na Inglaterra, né? E o Lula está indo lá para a coroação. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, tá? Então, esse assunto a gente vai falar em outro vídeo. Mas, se você procurar Lula coroação, o Google pergunta aqui. Você quis dizer Lula corrupção? E o pessoal ficou muito chateado. Como assim? Você está corrigindo Lula, associando Lula corrupção? Cara, o Lula é um corrupto. Todo mundo sabe disso. Ele foi acusado de corrupção inúmeras vezes. Ele foi condenado por corrupção. Tinha tanta evidência no processo lá da Lava Jato que ele foi condenado em três instâncias por não sei quantos juízes votando nele. Todos eles concordaram que Lula é um corrupto. Lula está, sim, associado à corrupção. E aí, eu falo, não, que absurdo. Olha só. Olá, Lula oficial. O André Janones me avisou no privado. Eu tive que abrir o Google para acreditar. Se se trata de um erro algoritmo, mas é inaceitável. Coroação não é uma palavra errada ou de rara pesquisa. O Google dará explicações, corrigirá. Sem o PL, não somos obrigados a nada. Olha só. Olha só a coisa importante aqui. Olha o que ele está falando aqui. Ele está tentando puxar isso aí como se fosse o Google contra o Lula. O Google na extrema direita. Essa é a jogada que eles estão querendo fazer aqui. O que acontece aqui? E olha só o que aconteceu. Imediatamente foi criado um contexto aqui para esse fato que explica exatamente o que houve. O Google usa um algoritmo de correção ortográfica baseado em modelo estatístico que analisa a frequência das palavras e a associação entre elas. A palavra Lula aparece mais vezes associada à corrupção e menos vezes a palavra coroação. Então, o algoritmo sugere a correção. Ou seja, não é um algoritmo de correção ortográfica que você escreveu a palavra errado. Simplesmente ele checa que aquelas palavras são associadas mais vezes. Lula com corrupção é muito associado. Por quê? Por que Lula é um corrupto, caralho? Então, e com outras... Do que com coroação, por exemplo. Ah, coroação não está errado. Não, não está. Mas é uma palavra menos buscada do que corrupção. Daí a sugestão do Google. Ele faz assim com várias palavras, né? E com Bolsonaro. Se você fizer isso, aparece aqui. Bolsonaro, coração. Ou seja, o Bolsonaro está mais associado com coração do que com coroação. Faz sentido também, né? Olha que bacana, né? E detalhe, eles fizeram com vários outros políticos e a maior parte dos políticos aparece corrupção mesmo ao invés de coroação. Só com Bolsonaro que aparece coração. Olha que lindo isso, né? Aí que está o problema. Na cabeça desse pessoal, eles já estão vindo com a ideia de que, olha só, como o Google se alinhou à ultradireita e não sei o que lá, o Google virou uma peça de propaganda da ultradireita, está contra o nosso PL das fake news que é perfeito, que é excelente. Caramba, vocês estão querendo matar o negócio do Google. O PL 2630 mata o negócio do YouTube, do Google. Destrói a empresa. Acaba com a rentabilidade dela totalmente. E vocês querem que ele esteja a favor disso? É isso que vocês querem? Repara como é que eles estão chegando cada vez mais na compreensão de que, no final das contas, o inimigo é a internet como um todo. O inimigo deles, né? É a internet como um todo. O que está tirando o poder desse pessoal da esquerda, dessa elite aristocrática socialista brasileira, é justamente o fato das pessoas poderem conversar entre si, expor suas opiniões de forma aberta e sem a interferência dos filtros que haviam antes. Antes você tinha a informação sendo direcionada por grandes focos, grandes empresas de comunicação, grandes redes de televisão, grandes jornais, vomitando aquela opinião ideológica muito tendenciosa à esquerda. E daí isso acabava criando uma sensação na sociedade que aquilo ali era o normal. Por mais que as pessoas muitas vezes discordassem do ponto de vista socialista, elas tinham aquela opinião de que não, mas isso daí é o normal, é o que todo mundo espera, é o que passa na novela da Globo, é o que está dizendo lá no jornal, nas colunas de opiniões do jornal, pronto. Agora que você não tem mais isso, que você tem milhares de pessoas dando notícias das mais diversas formas possíveis, as pessoas começam a perceber que, caramba, tem um monte de gente que pensa como eu, que acha que esse negócio de socialismo é errado, que acha que o Lula é um corrupto mesmo, porque, caramba, o Lula é um corrupto, porra. Já foi condenado por corrupção, está na cara com aquele sítio lá de Atibaia, com os pedalinhos com o nome dos netos dele, o triplex do Guarujá, o cara da OAS já confessou a coisa toda. O Lula é um corrupto, todo mundo sabe disso. Então, no final das contas, isso daqui, por que eles estão fazendo essa lambança? Porque eles estão querendo pressionar o Google, eles estão vendo que o Google é o inimigo deles. E o que eles vão ver nessa história toda é que vão atacar o Google, vão bater no Google o tempo todo, o Google não tem alternativa, porque o Google tem que lutar contra isso, o Google morre aqui no Brasil se a PL 2630 passar, morrer, acabar não vai acabar totalmente, mas o grosso da receita dele vai embora. O Google tentou, durante a eleição, ficar isento, não favorecer Bolsonaro, e coisa tal, ao contrário, acabava censurando coisas de Bolsonaro, ia favorecendo Lula, porque estava com aquela ideia de que, não, se eu for bonzinho com Lula, o Lula não vai me sacanear e coisa e tal, se ferrou. É o que eu falei, esse pessoal todo isentão, que achou que o Lula, ah, não, o Lula vai ser democrático, vai ser um presidente normal, não vai fazer radicalismo e coisa e tal, esse pessoal todo se ferrou completamente, inclusive o Google, o YouTube e outras plataformas de mídias sociais. foram se esconder, não quiseram abertamente apoiar Bolsonaro, agora se ferraram completamente, porque o Lula já falou que vai censurar de qualquer forma, que o Dino falou que já tem o plano B e C para regular as plataformas, E a gente vai falar sobre isso também, o STF já falou que vai regular as plataformas de qualquer jeito, vamos falar sobre isso em um outro vídeo, mas esse é o ponto aqui, o ponto aqui é que o governo, a esquerda, abriu guerra direto contra as plataformas de mídia social. Vão conseguir destruir as plataformas de mídia social? É uma possibilidade, pode ser que consigam destruir o Google, o YouTube aqui no Brasil, o Facebook, pode ser que tudo seja destruído por aqui. Vai adiantar alguma coisa? Não, esse é o problema. É o que eu falo para vocês, a esquerda está lutando contra a internet, ela pode não perceber ainda, ela acha que são grupos coordenados dentro da internet, coisa e tal, não, ela está lutando contra a informação descentralizada e distribuída, contra a internet, e está cada vez mais chegando nisso, ou seja, originalmente eram os grupos da direita, era o pessoal que espalhava fake news, agora não, agora já é o Google, o Google está errado, o Google se aliou à extrema direita, à ultradireita, mega turbo nazifascista, não sei o que é lá das contas, que eles gostam dos nomes aí, extremo pra caramba, ou seja, se não obedecer a eles, é turbo nazifascista e coisa e tal, e daí, o Google agora já entrou nessa onda, vão conseguir ganhar do Google? Não sei, eu acho que não, mas mesmo que ganhem, mesmo que calhem, mesmo que o YouTube no Brasil deixe de existir, esse pessoal está iludido, achando que vai resolver o problema, porque o problema deles é a internet, se não for o Google, vai ser o Rumble, vai ser o Odyssey, vai ser o BitChute, vai ser qualquer uma dessas outras plataformas, que as pessoas vão acompanhar, e no final das contas, o que vai, essa erosão da esquerda, essas pessoas percebendo, quão falsa é a esquerda, o socialismo, cada vez mais vai, é se acentuar, aqui no Brasil, como no mundo todo, é uma luta em glória desse pessoal, eles adorariam fechar a internet simplesmente, desliga a internet, vão voltar para a época antes da internet, é isso que eles querem, e eles estão cada vez mais se aproximando disso, está vendo? Eram os grupos da direita, eram os grupos ali, ah, é o Telegram que é da direita, agora já é o Google que é da direita, daqui a pouco eles vão dizer que o TCPIP é da ultradireita, não, esse protocolo TCPIP não pode, é da ultradireita, tem que proibir isso, e coisa e tal, TCPIP, para quem não sabe, é o nome técnico do protocolo da internet, quando você conecta com os outros computadores, e coisa e tal, e manda mensagens, e vê vídeos, tudo isso através de TCPIP, eles vão chegar nesse ponto, pode ter certeza, eles não perceberam, eles estão percebendo cada vez mais, à medida que está passando o tempo, contra quem que eles estão lutando, eles vão descobrir contra quem eles estão lutando, e aí eles vão descobrir o seguinte, que o protocolo da internet foi feito justamente para não ser censurado, ou seja, a dificuldade que eles têm é essa, eles não vão conseguir, mesmo querendo, eles não vão conseguir censurar a internet. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Estrela. 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 Estrela.